Qual o nosso próximo assunto? Ana Maria leva a advertência ao comparar macaco ladrão a cariocas? O que é isso? Ela mostrou um vídeo lá no programa dela, no Mais Você, e o macaquinho que foi lá e assaltou um... Tava lá no meio do... E aí o que aconteceu? A Ana Maria Braga falou assim, olha, esse daí... Deixa eu ler as palavras da Ana Maria pra não... É melhor. Ó, o Louro José falou assim, não se pode confiar nem nos macacos. Aí ela falou, macaco carioca então... Aí depois ela viu que cometeu uma gafa e pediu desculpa. Gente, tadinha. No meio de um vídeo, aí ela falou assim, gente... Aí o pessoal começou a achar ruim, falou, Ana Maria, que história é essa que você tá falando que carioca é... Comparando carioca, macaco com ladrão, com tudo isso? Aí ela falou, olha gente, não se pode confiar em macaco carioca. Tá dizendo que todo carioca é ladrão? Quando lá um internauta deu uma cutucada na Ana Maria Braga. Ela falou, escuta, que história é essa? Aí falaram assim pra Ana Maria, ou sua preconceituosa, como pode falar assim generalizando o povo do Rio? Alô Globo, macaco carioca? É isso mesmo que eu vi? Mas que horror, Vlad. Eu sei que o negócio pegou fogo logo cedo. Ah, mas isso não se fala, né? Mas foi infeliz também, vai. Não, foi... Não se fala um negócio desse, vai gente. Ela é uma das maiores audiências desse país pela manhã. Não é legal ter esse tipo de comentário. É o que você fala. A boca fala do que o coração tá cheio. Ana, a gente gosta de você, gosta do seu trabalho, enfim, acho que... Não, não vai colocar ela na geladeira. Vai, lógico que vai. Pode ir. Ela é imbatível. Ela é imbatível na comunicação, principalmente de manhã. Mas, eu acho que ela pisou feio na bola e vai pra geladeira. Tem muito preconceito nessa história toda. Vai pra geladeira. Porque o vídeo foi assim, o vídeo foi um macaquinho que tava roubando comida em uma casa no Rio de Janeiro. Aí ela decidiu comentar com o Louro José. Aí o Louro falou assim, você viu? Não se pode confiar nem nos macacos. Aí ela falou assim, e macaco carioca então? Aí ela viu que ficou ruim. Aí ela falou, desculpa. Pô, então põe. E aí a internet veio abaixo. O que que falaram? Não, o pessoal falou assim, escuta, não se pode mais confiar em macaco carioca? Tá dizendo que todo carioca é ladrão? Ou sua preconceituosa? Como pode falar assim, generalizando o povo do Rio? Isso escreveram lá na página dela? Não, o Twitter. O pessoal que tava assistindo foi comentando. Não, é legal. Alô, Globo, macaco carioca? É isso mesmo que eu ouvi. Pisou, não pisou. E aí a Keila Jimenez tá dizendo, eu costumo mudar as fontes, viu Keila? Além das críticas pesadas nas redes sociais, o site da Keila Jimenez apurou que a Ana levou um puxão de orelha da direção da Globo, para que esse tipo de brincadeira não se repita. Então, não sei, eu acho que a Ana Maria tem que ir pra geladeira. Ah, não, mas coloca agora. Vai pra geladeira? Já mata aí. A Ana Maria Braga já coloca ela na geladeira. Infelizmente é muito chato isso. Ela tem o louro, né, pra ajudar. Pelo menos tem o louro lá que tenta dar uns toques pra ela. Mas eu acho que dessa vez ela pisou frio na bola. Vai pra geladeira com força. Com força. É isso aí, Vlad. Com força. Deixa ela aí.